O plenário aprovou nesta quinta-feira textos de cinco acordos internacionais assinados pelo Brasil. Dois acordos sobre serviços aéreos firmados com a República Socialista do Vietnã e com a República do Benin. Dois acordos de cooperação técnica firmados com a Indonésia e com a Jordânia. E acordos sobre transportes marítimos também firmado com o Vietnã. As matérias seguem para a apreciação dos senadores. Os deputados aprovaram ainda requerimentos de urgência para a apreciação de dois projetos. O que dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência de incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. E o que regulamenta o mercado brasileiro de emissões, conhecido como mercado de carbono. Com a aprovação das urgências, as propostas podem entrar na pauta do plenário sem passar pelas comissões. O mundo olha hoje para o Brasil com olhos curiosos e também olhando o que nós estamos fazendo em prol do meio ambiente. E o mercado de carbono é muito importante porque ele vai regulamentar as emissões de gás carbônico, as emissões de gases de efeito estufa e as verificações também de atividades que retenham o carbono da atmosfera, do meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.